O vereador Keno Casagrande, nessa sessão, se despedindo. Última sessão deste curto mandato que o senhor esteve assumindo no lugar do vereador Claudimiro Pavão, que se licenciou, para que a vossa pessoa pudesse estar assumindo durante esses 30 dias. Primeiramente, minha saudação a toda a população de Dinizio Serquia. E aí, também, de uma forma muito especial, saudar o nosso vereador Pavão, que se licenciou nesses 30 dias, para que a gente pudesse estar aqui, poder contribuir com o nosso município, com a Câmara de Vereadores, dentro daquilo que são as prerrogativas do vereador, tentar ajudar, trazer nossas ideias, expor isso à população e também às autoridades, enfim, ao Executivo, para que ações possam ser desenvolvidas em prol da nossa população. Legenda Adriana Zanotto